Hoje eu tenho mais de 5 milhões e 600 mil seguidores nas redes sociais. Eu tenho no Instagram, deve estar chegando por agora esses dias, 500 mil. Eu tenho no Facebook, página, 220, por aí, mil. Eu tenho no YouTube, quase 500 mil, está chegando também por esses dias. Eu tenho no TikTok, duas contas, uma quase 3 milhões, a outra 200 e poucos mil. Tenho no Kawai, por esses dias também, um milhão. O pessoal gosta do que eu faço, então. E o que eu faço? Nada. Não faço nada. Quem faz são as pessoas com quem eu falo. Eu apenas sou a ferramenta que mostro as pessoas. Por exemplo, a professora? Professora? Professora Kelly, vou fazer um negócio com ela aqui agora. Estou fazendo um conteúdo. Professora Kelly, quem é a senhora? Estou falando. Gostei, gostei. Gostou. É você? Mexe forte. Não, mas eu sou uma mulher forte, decidida, dedicada e teacher, porque a minha profissão vem depois de eu estar bem. Qual é a sua profissão? Ser professora. Quando que começou isso? Em que momento eu falei assim, eu falei para mim mesmo, você é uma professora? Quando eu dava aula para os meus cachorros, aos oito anos. Cachorro de cachorro? Meu cachorro, eu colocava os meus cachorros, minhas bonecas, minhas primas. Fazia uma sala de aula, dava aula para eles. Você já imaginava você numa sala de aula com os bichinhos? Dava aula para os meus bichos, para as minhas irmãs, para as minhas primas. E aí eu era protagonista, claro. Sempre estava ali na frente. Chamava a atenção do cachorrinho? É, era um pouco coercitiva. Melhorei com o tempo. Entendi. Fica quieto, faça a lição. Vai sentar. Isso com que idade? Com que idade? Acho que eu tinha uns oito, nove anos. Aí foi crescendo. Foi crescendo na adolescência. Minha mãe é professora. Talvez tenha sido também uma influência. Teve uma influência da mãe. Aí na adolescência eu falei, mãe, vou fazer pedagogia. Ela, não, você vai fazer engenharia direito. Queria porque queria. E você insistiu. O professor sofre muito, tem transtornos mentais. E tem mesmo, né, professora? Você acha que eu sou boa? Você acha que eu sou boa? E aí aos 17, entrei na faculdade de pedagogia. Na pandemia tomei um remedinho, né? Para ficar boa. Mas para mim foi a melhor escolha. Hoje eu estou com 30 anos e eu amo o que eu faço. Quanto tempo de profissão? Nossa, eu comecei a dar aula aos 20. Vai fazer 10 anos agora. 10 anos. Vamos fazer um teste da sua popularidade. Quem gosta da professora, bate palma. Olha, eu estou vendo quem não bateu. Foi espontâneo, né, professora? Quem não bateu palma está aqui, olha. Isso, fica de olho. Então, é assim que eu faço a produção dos meus conteúdos. Quem que é a pessoa mais importante aqui nesse bate-papo? Ela. Ela.